Muito bem, eu fiz aqui, gente, a minha carreira, tá vendo que tá enfolhadinho, né? Mas as próximas carreiras, gente, não vai ter aumento, então, né, essa primeira aqui vai ficar um pouco assim, onduladinha, mas vai ter mais três carreiras que não vai ter aumento, são exatamente iguais, tá? Então, aqui, ó, cheguei, fiz meu ponto alto aqui no meu, aqui no caso, gente, ó, eu vou entrar aqui dentro, ó, vou pular dois, vou entrar aqui dentro depois, né, antes do leque, ó, pra ficar mais igual a esse aqui, tá vendo? Então, agora, vou entrar direto aqui, vou fazer dois pontos altos, lembrando que aqui, gente, ó, todos eu pulei um, é só esse último aqui, ó, aqui eu pulei dois, tá? Então, aqui, fiz dois pontos altos, vou fazer duas correntinhas, mais dois pontos altos, tá, gente, como se fosse um leque, né? Ó, então, vamos lá. E agora, eu vou seguir tudo a mesma coisa, vem aqui direto, faz um ponto alto, ó, gente, assim, ok? Vou repetir agora, vou repetir tudo, ó, pula um, faz um leque, pula um, faz um ponto alto, até eu chegar ali onde, no começo aqui. Então, vamos lá. Chegando aqui no final da carreira, então, ó, eu tenho aqui meu ponto alto, fiz dois pontos altos aqui dentro, aqui eu vou fazer um ponto baixo pegando na terceira correntinha que eu subi, certo? Aqui, gente, pra não ficar assim, muito solto, eu vou fazer um ponto baixo pegando assim, ó, tá? Como se fosse um ponto baixo. Agora, eu vou vir aqui, ó, no meu ponto alto, vou pegar ele em relevo. Vou fazer um ponto alto em relevo aqui, ó. E agora, eu vou seguir fazendo leque dentro de leque, e nos pontos altos eu vou fazer ponto alto em relevo. Sem nenhuma correntinha de espaçamento, ó, como eu disse, eu não vou fazer nenhum aumento. Então, aqui vai ser sempre uma repetição. Leque dentro de leque, onde tem os pontos altos eu vou fazer ponto alto em relevo. Ok? Até eu chegar aqui, gente, ó, nesse meio, tá? Então, vamos lá. Cheguei aqui na parte central, gente, ó, tá aqui meu ponto alto, fiz aqui meu último leque. Vou fazer aqui, ó, meu ponto alto em relevo. Um ponto baixo aqui dentro, nesse leque central, e aqui o ponto alto em relevo. Assim, gente, tá? Vai ficar assim, ó. E agora, eu vou seguir fazendo a repetição. Leque dentro de leque, ponto alto em relevo, sobre ponto alto em relevo. Ó, gente, vai ficando assim, ó. Então, vamos lá. Finalizei aqui a carreira, fiz aqui, ó, um ponto alto em relevo. Fechei com um ponto baixíssimo aqui, gente, ó, nesse ponto baixo inicial. Certo? Vou subir aqui três correntinhas pra equivaler a um ponto alto. Vou fazer um ponto alto aqui dentro do leque. E agora, eu vou vir direto aqui nesse ponto alto em relevo, fazendo ponto alto em relevo. Assim. E agora, eu vou seguir leque dentro de leque, ponto alto em relevo, em cima de ponto alto em relevo. Até eu chegar lá no meio. Aqui no meio, gente, ó, tá? Aqui vai ficar três pontos altos também. Então, vamos lá. Chegando aqui no meio, então, pessoal, tá aqui meu leque. Vou fazer aqui, ó, um ponto alto. Um ponto alto pegando aqui embaixo no ponto baixo. E um ponto alto aqui no outro leque. Agora, eu sigo fazendo a minha outra metade do tapete. Ponto alto em relevo sobre ponto alto em relevo, leque dentro de leque, tá? Aqui tem que ir juntando, né, pessoal? Tá vendo? Fiz ponto alto em relevo, ponto alto, ponto alto, ponto alto, ó. Vai ficando assim. Eu faço assim, tá, pessoal? Pra fazer a junção aqui. Então, vamos lá. Finalizei a carreira aqui com um ponto baixíssimo aqui na correntinha de eu subir. E agora, eu vou fazer minha última carreira aqui dos leques. Então, aqui, gente, ó, eu vou fazer uma correntinha só pra dar altura. Porque, na verdade, esses dois pontos altos aqui, eu vou fechar junto. Mas, aqui, como é o começo, não vai dar muito certo, né? Então, vou vir aqui, ó, fazer um ponto alto em relevo. E vou seguir fazendo leque dentro de leque, ponto alto em relevo dentro de ponto alto em relevo, tá? Até eu chegar ali no outro meio. Lá naquele outro meio, sim, gente, aqui, pega os dois pontos altos aqui em relevo e fecha junto. Então, vamos lá. Cheguei aqui na parte central, gente, ó, tô no meu último leque. Então, como eu disse, eu vou fechar esses dois pontos altos em relevo junto. Tá? Pega ele em relevo aqui e tira a primeira laçada. Vem aqui direto no próximo. Agora, fecha tudo junto. Assim, gente, ó, tá? Então, agora, eu vou seguir fazendo o restante aqui. Leque dentro de leque, ponto alto em relevo sobre ponto alto em relevo. Aqui, gente, se vocês acharem que o de vocês fica muito repuxado, essa aqui é a minha última carreira, tá? Olha só. Tá assim, gente, ó, tá vendo? Tá bem bonitinho, ó. Então, se vocês acharem que o de vocês fica muito repuxado, vocês podem tá, gente, fazendo umas correntinhas aqui de separação. Eu não fiz, tá, gente? Porque o meu já, eu já fiz um, né, um parzinho. Lá no parzinho, eu fiz uma carreira a mais aqui em ponto alto, pra ele ficar um pouquinho maior, né? Aqui no jogo de banheiro, eu tô fazendo ele um pouquinho menor. Mas, ó, deu certinho, certo? Então, agora, eu só vou seguir aqui fazendo. Finalizando essa parte aqui. Chegando aqui do outro lado, gente, né? Pra fazer a junção aqui, ó, desse ponto alto em relevo, eu vou simplesmente fechar com ponto baixíssimo aqui, né? Porque não tem como eu fechar os dois juntos, porque eu comecei por aqui, certo? Então, eu vou fechar aqui com um ponto baixíssimo, finalizar a carreira. E aí, eu volto pra gente tá fazendo a parte final, o biquinho e os detalhes. Então, vamos lá. Finalizado, então, aqui essa junção, né? Aqui a parte, tudo, gente, eu vou pro meu bico agora. Então, tá assim, ó, tá vendo? Finalzinho aqui tudo. Então, agora, gente, eu vou fazer o meu bico. Pra fazer esse tapete aqui, gente, ele vai pra minha pronta entrega. Então, eu vou tá gastando aqui, gente, ó, fio. Eu tenho aqui, ó, dois rolinhos de Anne, tá? Isso aqui é uma linha muito antiga que eu comprei na época, ela tava na promoção, era um fecha-loja, né? Uma lojinha que tava fechando, fez promoção aqui dessas linhas. Então, sempre quando eu vou gastar fio, né? Eu vou gastando aí, conforme vem aí as ideias, eu vou gastando, né? Então, aqui eu vou usar ele três fios, tá? Eu tenho aqui, ó, três fios, isso aqui é um Anne, tá? Mas vocês não precisam usar o Anne, três fios, gente, vocês podem usar qualquer, podem usar um barbante de outra cor, tá? Qualquer coisa. Eu estou gastando fio aqui, ok? Então, deixa eu começar aqui, ó. Eu vou começar aqui com a laçadinha inicial. E vamos lá. Deixa eu começar mais aqui, ó, pra vocês pegarem logo tudo, né? Tá perto aqui do meio, tá vendo? Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui, gente, ó, um ponto baixo em cada ponto alto. Aqui dentro do leque eu vou fazer um ponto baixo, duas correntinhas e mais um ponto baixo. Não vou fazer picô, vai ficar assim uma pontinha, mais ou menos, ó, tá vendo? Agora, eu faço um ponto baixo nos dois pontos altos. Aqui no ponto alto em relevo, eu vou fazer um ponto baixo em relevo. De novo, ó. Em cada... Deixa eu puxar meu fio aqui. Cada ponto alto, eu faço um ponto baixo. Dentro do leque eu faço um ponto baixo, duas correntinhas, um ponto baixo. Aí, faz um ponto baixo aqui, ó. Em cada um dos pontos altos. Aqui eu tô na minha junção, gente, ó. Então, aqui, ó, eu vou pegar, vou fazer dois pontos altos, dois pontos baixos fechados juntos, ó. Puxa o fio, vem aqui no próximo ponto alto, puxa o fio e fecha junto. E agora, eu sigo tudo normal, ó. Duas correntinhas, ponto baixo. Um ponto baixo pra cada ponto alto. Ponto baixo em relevo aqui, no ponto alto em relevo. Tá, gente? Vai ficando assim. Esse vai ser o meu biquinho. Vou fazer assim por toda a volta. Quando eu chegar aqui, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz ali, gente. Eu vou pegar dois pontos baixos fechados juntos. Vou chegar aqui, vou fechar com ponto baixíssimo, vou arrematar o meu fio. Então, vamos lá. Muito bem. Então, eu finalizei aqui o meu biquinho, né? Fechei com ponto baixíssimo, arrematei o meu fio. Agora, gente, eu vou fazer um detalhe aqui, uma carreira de detalhe. É só um rebordadinho. Fazer aqui, ó, a laçada inicial. Vou soltar aqui, vou puxar aqui por baixo. Vou vir aqui, gente, ó, na minha última carreira de ponto alto. Lá no tapete que eu fiz pro quarto, gente, eu fiz duas carreiras em ponto alto. Então, eu fiz ali no mesmo lugar, gente, ó, na última carreira, tá? Então, vamos lá. Então, agora eu vou fazer aqui uma carreira de ponto baixíssimo, né, gente? Ó, entra aqui, puxa o fio lá embaixo, traz pra cima. Entra no próximo, puxa o fio lá embaixo, traz pra cima. Tá, gente, ó, vai formando os pontos baixíssimo aqui. E vou ir fazendo a minha volta toda esse detalhe. Aqui no meio, não tem, né, ponto alto. Então, eu vou ter que fazer tipo uma linha imaginária aqui, tá, gente? Então, vamos lá. Isso aqui é opcional, quem não quiser fazer, não faz. Mas eu achei que deu um detalhe, assim, um charmezinho a mais aí na peça, tá? Então, vamos lá. Vou finalizar aqui essa parte toda. E aí, eu vou colar o meu lacinho, então, vamos lá. Muito bem, então, depois que eu finalizei aqui a minha carreira de detalhe, ficou assim. Aqui no meio, como eu disse, gente, ó, não tem ponto alto aqui. Então, eu segui aqui, ó, até dentro do leque, vim pra cá, até dentro do próximo leque. E segui fazendo o outro lado da mesma forma. Então, agora, eu vou tá fazendo o lacinho, que eu vou colar, gente, ó, o lacinho aqui, tá? Já tem videoaula desse lacinho, mas eu vou mostrar aqui pra vocês, porque vocês perguntam, né? Então, eu vou começar aqui fazendo dezesseis correntinhas. Fiz a laçada inicial, vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Vou vir aqui, ó, na segunda correntinha, vou fazer um ponto baixo. Na próxima, um meio ponto alto. Na próxima, um ponto alto. Na próxima, um ponto alto. Na próxima, de novo, ó, meio ponto alto. Um ponto baixo na próxima. Na próxima, baixíssimo. Baixíssimo. Dois baixíssimos seguido, ó. Agora, de novo, no próximo, um ponto baixo. No próximo, meio ponto alto. Nos dois próximos, um ponto alto em cada. Um. Eu tô trabalhando com três fios, né, gente? Dois pontos altos. No próximo, meio ponto alto. No próximo, um ponto baixo. E no último, aqui, ó, um baixíssimo. Essa parte aqui, gente, também é a parte que eu faço aqui embaixo, ó. Tá vendo? É a mesma coisa. Então, isso aqui seria a parte de baixo. Mas, como eu vou fazer a parte de cima, então, eu vou fazer aqui, ó, uma correntinha. E vou virar. Vou entrar aqui no baixo, faço um ponto baixo. E vou repetir agora, ó. No próximo, um meio ponto alto. Nos dois próximos, um ponto alto, né? Um em cada um, ó. No próximo, meio ponto alto. No próximo, um baixo. Agora, dois baixíssimos. Um. Dois. No próximo, um baixo. No próximo, um meio. Agora, dois pontos altos. Um em cada um, ó. Um, no próximo, um. Agora, aqui, eu faço um meio. Aqui, eu faço um baixo. E agora, aqui, gente, ó, eu vou soltar aqui. E vou puxar ele aqui pra trás, ó. Pegar aqui na pontinha. Puxar ele aqui pra trás. Aqui, eu finalizo, ó. Vou cortar aqui o meu fio. E aí, esconde aqui pra trás isso aqui, tá? E vai ficar assim, ó, a primeira parte. Essa parte aqui. Agora, eu vou fazer, gente, a mesma coisa, mas somente de um lado. Pra fazer a parte ali que fica embaixo. Então, eu vou fazer, como eu disse, gente, a mesma coisa. São dezesseis correntinhas e aí, volta, que nem eu expliquei ali, tá? Então, eu vou fazer o meu aqui e eu volto pra gente finalizar o lacinho. Muito bem. Então, ó, finalizei aqui com ponto baixíssimo, certo? E aqui, gente, eu vou passar esses fios tudo aqui atrás. Eu vou esconder eles aqui atrás. Passar aqui entre os pontos, né? Puxar um de cada vez. Pra ficar escondidinho aqui, né? Eu vou colar isso aqui depois na peça, então, não tem necessidade de fazer aquele arremate, né, gente? Vamos lá. Passar aqui, ó, entre alguns pontinhos. Deixa eu cortar aqui esse excesso. Faz um biquinho aqui, ó, uma pontinha. E agora, eu vou fazer a finalização aqui, gente. Então, eu vou pegar o meu fio. Vou juntar aqui os dois, ó. Deixa aqui um pouco mais comprido pra fazer depois a amarração, né? É dar algumas voltinhas aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu dar mais uma. Aqui assim, ó. Aí, eu vou amarrar um no outro aqui, ó. Tá? Vocês podem tá fazendo o acabamento que vocês quiserem, tá ok? Prende bem pra não soltar depois, né? Que lavar. Corta aqui o excesso. Dá uma ajeitadinha aqui. E tá pronto aqui o lacinho, ó, tá? E aí, gente, eu vou precisar de três lacinhos pro meu jogo, ok? Então, agora, eu vou colar esse lacinho aqui na minha peça. Então, eu vou colar em qualquer lugar aqui, né? Cada um cola aonde quiser. Eu vou colar com cola quente, tá, gente? A minha pistola aqui. Então, eu vou começar botando um pingo no meio do lacinho. E vou colar mais ou menos, ó, gente. Pra ficar o meio aqui, ó, um pouco acima aqui, ó. Né? Do detalhe. Conseguindo ver. Então, ele tá assim. Agora, eu vou colar o restante, gente. Tá vendo? Bem facinho. Pego aqui, ó, passo a cola aqui. E prendo aqui, ó, tá? Eu uso um vidrinho aqui, né? Pra não queimar meus dedos. Ó. E agora, eu vou ir seguindo, colando o resto, gente. Então, é isso. Então, o tapetinho da pia já está pronto, né? O próximo vídeo vai ser o pé do vaso. Ou o tampo, eu não sei ainda, tá, pessoal? Enfim. Até a próxima. Beijos. E aí E aí